Eu clamarei o poderoso sangue do Senhor sobre mim E as cadeias que me cercam irão cair E meu louvor cantarei Eu lutarei com a unção que o Senhor deu para mim Nem as remotas situações vão resistir Não vão resistir Eu entregarei as dores que guardei Aos pés da tua cruz e confiarei Já não há o que temer Por tuas chagas posso crer na vitória Eu entregarei as dores que guardei Diante dos meus inimigos Minha taça o Senhor transbordou Eu posso crer Eu posso crer Eu entregarei as dores que guardei Aos pés da tua cruz e confiarei Já não há o que temer Já não há o que temer Por tuas chagas posso crer na vitória Aos pés da tua cruz e confiarei Aos pés da tua cruz e confiarei Já não há o que temer Eu posso crer na vitória Deu que guardei E a tua cruz e confiarei Obrigado.